Meu bom dia vai pra você que é pisciana, inscritos aqui no canal Luiz. Obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe a sua vida. A leitura tá na energia geral de peixes, o elemento é água. Se tu seguir no solar lunar é em peixes, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas, se não ressoar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E eu tenho certeza que sairemos daqui com o coração mais leve, mais sossegado e mais confiante em Deus, querido. Porque Deus é que está no controle de nossas vidas e sem Ele nada podemos fazer, a verdade é essa. Amém? Vamos dar início a nossa mensagem de peixes a partir deste momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui vem falando sobre uma grande mudança no teu setor financeiro. Você vai receber uma boa notícia e essa boa notícia vai te trazer mudanças no teu setor financeiro. Fala também sobre você perder a paciência com alguém da tua família. É como se você se estressasse ali com alguém da casa ou alguém mesmo, algum parente. Alguém que está bloqueado do teu telefone vai dar um jeito de falar com você. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem e estará dando um jeito ali de se comunicar com você aí durante a semana. Amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir deste momento para peixes, elemento água. Aqui vem dizendo que longa é a caminhada. Eu sei que você enfrenta diversas dificuldades, não tem sido fácil, mas grandes são as vitórias também. Eu vejo uma grande alegria aqui vindo na tua direção durante a semana. Alguma coisa que tu já espera há bastante tempo vem na tua direção. Pode ser a resolução de algo na justiça ou coisa semelhante. Vocês estarão também aqui perdendo a paciência com muita facilidade. É necessário respirar fundo e conferir até 10. Eu sinto uma certa impaciência em relação às pessoas que te cercam. Devemos lembrar que há um grau de incompatibilidade muito grande. E às vezes a gente precisa aprender que cada um tem um grau evolutivo. E eu sinto que peixes que é que as pessoas que te cercam ajam exatamente como você agiria. Tu esquece que somos pessoas diferentes. Então você precisa manter a calma. Você vai se sentir passado para trás por uma figura feminina. Vai se sentir traído por essa mulher. Durante a semana vocês estarão também resolvendo alguma questão que percorre na justiça. Isso aqui é uma aposentadoria. Eu sinto que essa aposentadoria você não espera de agora, mas de algum tempo. E que chega na tua vida e que traz estabilidade. Ou seja, peixes vai assinar a sua aposentadoria. Setor amoroso, eu vejo você conversando com alguém. E com esse alguém que você vai conversar, essa pessoa vai te dar... Vai te trazer alegria. Eu vejo você feliz em conversar com essa pessoa. Setor financeiro e teus caminhos estão abertos. Fala sobre dinheiro que vem através de gerações aí durante a semana. Eu vejo uma fase de equilíbrio, de estabilidade aqui na tua direção. No amoroso, vocês terão vitórias sobre as dificuldades. Eu vejo o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Aqui vem falando sobre você conseguir vencer as dificuldades setor financeiro. Aqui vem falando também sobre você tomar muito cuidado com a reaproximação de uma figura masculina. Essa pessoa, ela volta. Ela vai te convencer que está arrependido ou coisas assim. Mas não é verdade. Essa pessoa, ela tem um poder de destruição muito grande. E essa pessoa, ela traz uma bagunça enorme pra tua vida. Eu vejo desentendimento aqui que vem através dessa pessoa. Um amigo hoje vai te bloquear. Vocês estarão sem entender por que vão dar o espaço ali pra essa pessoa fazer o que quer. Como se você não ligasse muito pro comportamento dessa pessoa. Peixes também vai encontrar sua alma gêmea. Firmar uma aliança séria que fala sobre uma compatibilidade muito grande nesse período. Você conseguindo alcançar a estabilidade. Você também estará se entendendo com alguém lá do passado. Tendo a oportunidade de conversar de uma maneira calma. De uma maneira civilizada com essa pessoa. Lá no passado houve um conflito. Houve uma discussão. Mas aqui diz que o momento atual é outro. E que você vai conseguir passar por cima disso. Entende? Eu vejo estabilidade. Aqui vem falando também sobre você tirar da tua vida algumas pessoas que te desestrutura. Tirar da tua vida algumas pessoas que não servem pra caminhar contigo. Eu vejo você se afastando de algumas pessoas simplesmente por não ter paz. Entende? Eu vejo você se afastando de algumas pessoas que te sugam energeticamente. Uma nova aliança vocês estarão fazendo no setor amoroso. Eu vejo no setor amoroso vocês finalizando ciclos e começando novos ciclos. Porque a vida é assim. Ciclos se fecham. Ciclos se abrem. E aqui fala sobre isso. Sobre peixes. Deixar pra trás tudo aquilo que já não faz mais sentido. E entrar aqui em um novo relacionamento. Você terá uma grande vitória em relação a um imóvel. Ou um documento que tu tá mexendo. Relacionado a tua casa. Ou coisas assim. O fato é que vocês terão uma grande vitória em relação ao teu imóvel. Eu vejo você resolvendo alguma questão relacionada a isso. Setor financeiro. Eu vejo você finalizando ciclos em torno de dívidas. Honrando o compromisso e finalizando essas dívidas e se sentindo mais aliviado. Vejo também você finalizando alguma coisa em relação ao estudo. Pode ser um curso, uma faculdade, uma pós-graduação. É algo que traz uma mudança e vocês estarão finalizando também esse ciclo. Pra quem tá estudando pra concurso público, dá aquelas osciladas de vez em quando. Tem hora que acredita que consegue passar. Tem hora que bate aquele desânimo. Você vai se surpreender. Deus estará te dando uma grande vitória. Você precisa de uma vaga. E essa vaga Deus te dará. Estará te colocando no lugar que você quer. Você entra pela porta direita. Vocês estarão sendo aprovados. Tem alguém te stalkeando ou há uma certa inocência em relação a peixe e expor a sua vida. Vá com calma. Tem alguém que te pedir dinheiro emprestado aí durante a semana. É uma figura feminina. Essa pessoa, ela simplesmente vai te contar uma história triste. Ou não vai te falar a verdade pra que que quer o dinheiro. E vocês estarão duvidando ali do que essa pessoa vai te pedir. E eu sinto que você não vai ceder o que essa pessoa quer. Setor financeiro, eu vejo o fim das dificuldades de você conseguir vencer as adversidades. Fala também sobre proteção espiritual que você carrega. E que você... É como se você não tivesse o que temer. Há uma proteção, há uma blindagem espiritual. É claro que as pessoas tentarão te afetar ou atravessar o teu caminho. Mas maior é Deus aqui pra te proteger. Em relação à família, essa semana vocês se sentirão... Como que fala? É como se você se sensibilizasse e também sentisse a necessidade de ajudar essa pessoa da tua família. Eu sinto que essa pessoa está com problema de saúde. E vocês estarão indo até essa pessoa ajudar essa pessoa. Aqui vem falando também sobre você ficar feliz com uma grande conquista de alguém ali muito próximo. Essa pessoa vai ter uma grande conquista. E vocês estarão vibrando também nessa energia. Feliz por essa pessoa ter essa grande conquista. Aqui fala que é o momento, peixes, de deixar pra trás todos aqueles sentimentos que... Que te cercam. Entende? É como se você tivesse que deixar pra trás tudo aquilo que não faz sentido. É hora de deixar pra trás tudo aquilo que te faz sofrer. No amoroso, vocês estarão finalizando ciclos e se limpando de um... Aqui eu não vejo que é uma finalização de corpos. Não é isso. Aqui fala sobre uma finalização energética. Você deixando energeticamente. Porque tem muita gente que largou, deixou pra trás, mas não consegue seguir. É como se houvesse uma ligação energética entre você e alguém. E essa ligação acaba aqui te atrapalhando. E vocês estarão se desligando energeticamente. Você vai ser luz na vida de alguém, não financeiramente, mas orientando essa pessoa de uma forma equilibrada. Vocês estarão guiando essa pessoa de uma forma... Uma forma... Como que fala? Sábia, vamos dizer assim. Você vai descobrir alguma coisa sobre alguém, mas não vai expor essa pessoa. Você vai guardar contigo isso que você vai descobrir. Também muito cuidado com alguém... Eu sinto que Peixes está lidando com alguém que é psicopata. Essa pessoa é uma pessoa sorrateira. É uma pessoa muito prestativa. Ganha com muita facilidade a confiança das pessoas. É carismática. Tem uma vida destruída, mas entende um pouco de tudo, mas não consegue... Não constrói nada, entende? É uma pessoa que entende de tudo um pouco, te orienta, mas não constrói nada. Se você olhar para a vida dessa pessoa, você não vai ver nada construído. Outra coisa, não se dá bem ali com a família, mas vocês estão aqui meio que iludidos com essa pessoa. Inclusive, essa pessoa está frequentando aí a tua casa. Tomem muito cuidado. Guarde segredo também, Peixes, daquilo que você tem, daquilo que você planeja. Veja nesse período a finalização sobre alianças em relação a... É como se você finalizasse uma sociedade. Aqui diz também que vocês estarão preocupados com a pessoa jovem da tua família durante a semana. Alguém vai te pedir em casamento. Financeiro, novas parceiras estarão surgindo. E essa semana vai ser uma semana onde Peixes vai tomar muitas decisões importantes. Amém? Queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Obrigada por caminhar comigo, fazer parte da minha vida. Obrigada. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada.